E no vídeo de hoje, pessoal, na cesta do terror, vamos conferir Riot of Willy. Vambora. Registro secreto, experimento no mortal. Gravação do não sei de quem. Meses atrás, foi pra uma floresta fazer um experimento. Nessa floresta, tinha uma casa abandonada. Um laboratório. Nossa, o palhaço ali, galera, vocês viram? Uma mistura de aranha com palhaço. Ah, então ele era um doutor e um dos experimentos transformou ele num monstro. Que é aquele ali. Entendi, entendi, cara. Aí ele fala assim que o Michael encontrou esse lugar e precisa explorar o território. E continuar vivo, né? Vambora, galera. Eu, pelo jeito, jogo como o Michael. Olha que bonito que é, pessoal. O gráfico da hora. Que, pra ver o inventário, eu tenho aqui um... Tô ouvindo um barulhão. Oi. Walkie-talkie. Se você encontrou o walkie-talkie, já tá no episódio, no estágio de transformação. Peguei um negócio aqui, ó. Calma, cara. Não xinga. Ele fala que tem monstros aqui. Eu peguei um experimento com você. O que é chamado Willie? Calma. Ele se chama Tilly Willie. Eu vou tentar te dizer como sair. Ele falou assim... Eu peguei aqui, galera. Tinha uma cruz. Ele falou que se eles me pegarem, eles vão tentar fazer experimentos comigo. Ô, meu Deus do céu. Aqui, galera. Eu peguei, então, o desenho. E eu peguei também o crucifixo, ó. Ele está o quê? Esperando. Por você. Calma, calma, calma. Vamos por partes, né? Eu preciso encontrar, então, uma chave. Meu Deus do céu. O que é aquilo ali? A porta estava daquele jeito já? Ele deu uma pancada na porta. Esse armário aqui. Ah, dá para interagir. Eu posso me esconder pelo jeito. Tini Toon. Eu ouço você. Ah, o Tini Toon é um dos monstros, então. Ô, fiquei enroscado aqui, joguinho. Faz favor de me soltar, cara. Espera aí. Vamos embora, vamos embora. Vou dar uma olhadinha aqui para ver se ninguém... Ah, ele não tem ninguém, né? Mas a luz apagou. Já como acender a luz? Obrigado. Ali, galera. O Tini Winnie, ó. Ele está ali na porta. Mas ele não consegue entrar onde eu estou, né? Parece o nome de um dos Teletubbies. Tini Winnie. Gypsy. Você não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? Deixa eu ver se eu posso usar o desenho, usar o crucifixo nele. Não, né? Tá, eu vou sair. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Sinceramente, estou perdidaço. Um cofre que pede ali uma senha, galera. Ficou tudo escuro de repente. Ah, ele está aqui agora, bonitão. Olha que legal. Será que aquilo era a chance que eu tinha de sair? Não, mas daí ele vem ali, ó. Talvez eu tenha que chamar a atenção dele para cá e daí eu vou para o outro lado. Ô, Tini Winnie, vem para cá, ó. Eu não posso abrir a janela, né? Se eu pudesse, eu iria fugir por aqui. Me ajude, está escrito ali, ó. Eu vou tentar fazer barulho aqui, galera, para ver se ele vem desse lado, isso. E aí agora eu posso ir. Tchau. Valeu, falou. Ué? Ah, eu não posso sair, eu só posso espiar. Entendi, cara. Ah, não, galera. A senha está aqui comigo. Um, dois, três, quatro. É a senha. Peraí, dá para limpar? No papel está ali, ó. Um, dois, três, quatro. Deu certo ou não? Ah, não, não deu certo. Verde, amarelo, azul e vermelho. Onde é que tem essas cores? Deve ter uma sequência de cores aqui em algum lugar, com uma dica da ordem das coisas, né? Mano, ele é muito engraçadinho. Olha que bonito que é esse monstro. Bonitinho ele. Ele é droga! Ah, que mentira! Eu tenho tempo! Eu estava bem de boa tentando resolver o puzzle. Encontre a cruz. Já encontrei. Tá. Faz o seguinte. É... Preciso agilizar, né? Preciso agilizar, né? Pega aqui o papel. Peguei a cruz, peguei o papel. Eu já tenho o walkie-talkie, certo? Dá dica. Tá, já encontrei. Próxima dica. Ele me dá uma dica, pessoal, com o walkie-talkie. Eu posso abrir? Não, não posso abrir. Eu posso olhar para o olho mágico só. Me dá uma dica aí, pelo walkie-talkie? Você não vai me dar dica, né? Ele já deu mais uma pancada aqui e já abriu a porta pelo jeito. Olha lá, ó. Tá quebrando a porta ele. É o tal do xarope mesmo. Eu vou procurar nesses armários aqui para ver se tem alguma coisa. Deve estar bem na minha cara a dica e eu não estou vendo, né? Só pode. Eu ouço você. Talvez eu tenha que me esconder dele aqui. Ah, não, tem um machadão aqui, ó. Com esse machadão eu posso quebrar aqui, talvez, né? Ó. Será que eu não posso dar uma pancada no cadeado também? Seria bom se desse. Aqui, galera. Peguei alguma coisa. Willy está esperando. Tá, beleza. Já entendi. Tem mais aqui, ó. 3, 5, 1. 3, 5... Hã? 3, 5, 1, 1. Não. 3, 5, 1, 2. Não, limpa. 3, 5, 1, 2. Eu vou tentar até 9. 3, 5, 1, 3. Não. 3, 5, 1, 4. Só falta o último número para eu saber. Não, né? 3, 5, 1, 8. Aí, 3, 5, 1, 9. Acertei a senha. Agora eu pego a chave. Agora eu venho aqui, ó, com a chave. Cadê? E abre. Abre, meu querido. Até que enfim, cara. Ele quebrou a porta. Beleza. Ganhei uma conquista aqui no jogo. Pelo amor de Deus, está muito escuro. Acende a luz. Lanterna. Graças a Deus. Consegui avançar, pessoal. Estou ouvindo. É o palhaço agora. É o Tilly Willy. Cada hora muda, né? Uma hora era o Tinky Winky, agora é o Gypsy. Depois a Lala. E o Poe. Ah! Ah, pelo amor de Deus! Tinha um monstro ali dentro. Ah, que mentira, cara. Por que tinha um monstro ali? Aí começa tudo. Tá, mas eu vou dar uma adiantada nessa parte, porque eu já sei o que fazer, né? Pelo menos eu já sei o que fazer. Aí, beleza. Já vim direto aqui, pessoal. Já abri aqui, ó. Peguei a chave. E a marreta? Pegue a marreta, porque eu vou precisar dela também. Aí. Ó o ratinho. Usou aqui, certo? Agora a gente pega a marreta. Quer dizer, se eu conseguir, né? Quebrou, quebrou, quebrou e abriu. Ah, daí ele abre imediatamente. Então, não tem nada a ver com ganhar tempo ou coisa assim. Nada a ver. Beleza, nota mental. Não abrir esse armário aqui. Não abrir esse armário. Temos aqui um quadro de pistas. Aqui é um monstrinho. Ó, que legal, galera. Será que eu posso usar algum item nele? Acho que não. Ó os botões. Ah, eu não peguei esse aqui. Não, aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Verde, amarelo, azul e vermelho. Verde, amarelo. Não. Amarelo. Azul. Vermelho. Deu certo? Ele ficou meio bugadinho, ó. Aqui nós temos fotografias. Tem um papel aqui que eu não posso pegar. Peraí. Ele tá falando que o Willy me ouve. Dá pra eu entrar aqui, né? Ação. Aí, beleza. Eu desci, pessoal. O túnel. Ufa, que beleza, cara. Olha que legal. Onde é que eu tô indo parar, será? Eu só tô preocupado porque se eu morrer, eu volto lá no começo. Ele te vê. Ele me vê. Saída, interrogação, morte. Tem alguém correndo. Deixa eu só ver o que tem aqui em cima primeiro. Tem uma televisão, ó. Algo me disse que eu tenho como pôr fitas aqui. Olha a foto ali do Tink Wink. Por que a minha lanterna tá fraca desse jeito? Peguei a fita. Pera. Peguei uma fita. Aí, eu vou colocar a fita aqui, ó. Dá pra pôr a fita ou não dá? Ah, essa fita é de rádio. Ela não é de videocassete. Tá, vamos por parques. Eu não sei se eu tenho tempo ou não. Eu vou ir já, direto, porque ele fala que é saída. Vou abrir. Ah, como assim? Não era a saída? Ele me enganou. Ele falou que era a saída e tinha um monstro me esperando. Pelo menos eu não voltei no início, pessoal. Isso é muito bom. Tem um papel aqui, não dá pra pegar não, né? Eu desci por aqui, certo? Bom, a saída não era, então... Ah, tem alguém ali em cima. Vocês viram? Vocês ouviram? Tá, eu vou abrir essa aqui então, pessoal. Parece que abriu. Tá trancado. Ó lá, ó. Ele fala que vai me pegar. Ele é o palhaço. Ele era o cientista. Morte. Eu vou abrir aqui. Ah, eu preciso do crucifixo, né? Ó, coloquei. Agora abriu a porta. Vamos lá. Vou ter que fazer um parkour pelo jeito. Fecha a porta atrás de mim. Se tiver como, não tem. Foi. Super easy. Se eu não bater a cabeça no teto, tá bom demais. Meu, será que eu vou ter que fazer o parkour rápido? Tá com o musiquinho de perseguição? Não, acho que não precisa, não. É só pra me deixar um pouquinho mais nervoso do que eu já tô, né? Eu acho que é só por isso. Não! Ah, eu caí, cara. Que mentira. Eu só vou pegar aquela fita, porque pode ser que ela seja útil depois, né? E vambora. Parkour. Aí, beleza. Tô indo bem. Tô indo bem. Confia. Confia, que eu fiquei enroscado aqui. Mas tô indo bem. Foi? Agora foi aqui que eu caí, ó. É que eu tava sem o shift. Meu Deus do céu! Ele tá atrás de mim? Ele tá atrás de mim! Sai, louco! Vou correr. Eu tava indo bem de boa, toda coisa do... Eu não posso ir lentamente não, galera. Porque o bicho vem atrás de mim. Ah, eu vou a milhão já. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Eu vou a milhão. Para, eu fico enroscando. Aí. Foi? Eu não vou olhar pra trás, não. Eu não vou olhar pra trás, não. Calma! Sai! Ele tá atrás de mim. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Me ajuda! Meu, o cara é rápido! Ele é muito rápido! Eu fui sem me enroscar nenhuma vez. E tomei jumpscare ainda. Tem que fazer um parkour mais... Mais eficiente, vai. É isso. Tô indo bem, galera. Vai, vai, cara! Não enrosca, meu! Se você enroscar... Eu tô ouvindo ele. Ele tá muito perto. Eu tô ficando muito nervoso, meu. Se eu me enroscar, é morte certa. Mas se eu não me enroscar, eu acho que eu consigo. Consegui! Cara, eu tenho que entrar aqui, né, meu? Ah, eu tenho que entrar no armário. O que eu tô fazendo? Eu não tinha que entrar ali? O que eu tinha que fazer, será? Eu acho que eu tinha que entrar ali. Essa vai ser a minha corrida mais rápida. Porque eu já tô bem treinadinho, já. Ó, eu tô bem treinadinho, né? Só não encostar naqueles postes. Aqui tem uma alavanca! Eu puxo a alavanca e ele cai. O Tilly Willy, tadinho dele. Só que não. Calma. Abre essa porta aqui primeiro. Vem pra cá, abre essa. Pega a fita. Peguei duas fitas e tem mais um crucifixo. Eu tenho que voltar tudo. Você tá falando sério agora, joguinho? Eu fui fechar a porta e eu me empurrei. Tá, então eu acho que agora eu tenho que voltar. Beleza. Agora eu não preciso de pressa, né? Aí, beleza. Consegui chegar, pessoal. Ganhei mais uma conquista no parkour. Por que que não acende a luz? Ah, já tá acesa. Ah, não. Então, daí eu acho que agora eu coloco... Como é que é? Se eu for ali, eu vou morrer, não vou? Ah, é um crucifixo pegando fogo. Talvez agora eu possa abrir. Aqui eu vou tentar abrir, ó. Não abre. Eu vou tentar abrir aqui agora. Meu, só perdi meu tempo. O que eu tinha que fazer com aquele crucifixo pegando fogo? Ok, voltei. Vamos lá. Talvez eu suba aqui. Dá pra interagir com isso aqui? É como se desse pra interagir, né? Ah, eu coloquei a fita, pessoal. Pegue a chave. Tá passando na fita ali, ó. Liga o walkie-talkie. Encontre um caminho. O caminho é a porta do meio. Olha lá. Usou a chave, abriu. Aí cai o palhaço. Ah, entendi. Entendi. Depois que eu abrir a porta, vai cair o palhaço. Aí eu pego o crucifixo. E essa outra fita aqui? Calma. Não dá pra pôr essa fita aqui, né? Ó, eu vou abrir com a chave e daí eu mudo pro crucifixo, beleza? 3, 2, 1 e... Vai, pode cair. Pode cair, bonitão. Você não vai cair, não? Ah, então eu vou embora. Não quero nem saber. Eu vou na escuridão mesmo. O que aconteceu? Tá tudo escuro. Continua. Cheguei no final. Era muito curtinho, galera. Mano, aquele corredor era o final. Mas eu queria só ver a animação final de eu eliminando o palhaço usando aquele crucifixo de fogo. Seria tão legal, né? Se mostrasse isso. Mas então tá aí, pessoal. Essa aqui foi a gameplay do Riot of Will. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E escrevam nos comentários aí se vocês querem ver a continuação desse game quando houver atualizações, beleza? Então até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, tchau.